Oi, pessoal, tudo bem? Me conta aqui uma coisa, como que é a rua da sua casa? Ela é larga, é estreita, tem muitas casas, muitos prédios, tem semáforo? E a árvore, tem? Olha só a rua da minha casa, presta atenção. Ela é toda reta, não tem curvas. Minha rua tem algumas árvores, mas não tem nenhum prédio, só tem casas. Ela é uma rua asfaltada e é bem tranquila. Quero saber como que é a rua da sua casa. Pra isso, você vai fazer os exercícios e a leitura das páginas 20 e 21 do seu livro de geografia. Combinado? Beijão!